Não vai ficar aí, pô! Não vai ficar aí, pô! Minha gente, sério! Olha ali, rapaz, como é que tá? Do carro forte, da empresa. Revolve na cabeça. Vão explodir! Olha pra ali, vão explodir o caixa forte. Meu Deus do céu, eu tenho misericórdia. Olha ali, roubaram. Olha o dinheiro ali no bolso. A placa tá apagada, a placa do carro. Olha, eles correndo, ó. Eles vão pro carro já entrar com a linha, velho. Olha o carro, não cruza. Olha pra linha. Pode baixar, pô! Pode baixar, pode baixar. É, a gente pode atirar, viu? Olha pra aí, ó. Meu Deus do céu! Olha, daqui, blanical, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aí, fecha isso aí, fecha isso aí. Isso aí, ó. Se ele ver, ele vai parar de calar. É. Se ele ver, bolo. É, João, faz isso não, João. Aí, velho. Dá pra filmar que ele nem vê. Você não tá bem, não, hein, ó. Se ele ver. Ah, meu Deus do céu, eu ouvo isso. Pra mim, pra mim, não. E cadê o outro cara que tava aqui? Não, meu Deus do céu. Ele tá aqui. Oi! Ai, meu Deus do céu. Não, ele já saiu, né? Já parou ali, parou ali. Ele tá fugando já. Olha o carro aqui fugando. O carro tá fugando aqui. O carro tá fugando, pô. O carro tá fugando. O carro tá fugando. O carro tá fugando.